No canal aberto desta sexta-feira, vamos falar sobre material escolar que está em média 8% mais caro na comparação com o ano passado. Os fatos do dia na capital e no interior, a previsão do tempo, esporte e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar da 1 às 15 para as 2 da tarde. Obrigado.